Eu sou eu e eu vou na rocação Vamos chegar no super funcionário Mas mesmo nos pegamos, vocês só vão Eu sou eu e não me escutaram E agora eu te confesso, não me escutaram Eu já estou na hora que esse mundo me foi Já provoquei no meu caso É um massacre espiantado porque estão indo Quando eu estou na minha vida, eu sou eu Eu sou eu e não me escutaram 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 Eu estou na hora que esse mundo me escutaram Fui, você e não me escutaram Ê né E o É uma satisfia que eu vou pesar Pensa por eu e uma motocicleta Boa noite! Está aqui o bem, meu gente? É sim mesmo, vocês são os maiores, né? O André hoje é que está todo jeitoso